Lutas de One Piece antes Lutas de One Piece agora Eu tô cego, tô cego dos olhos Ei, esse não é o desenho que provoca ataques? Ah, tipo o que está fazendo? Não, hein, mas o que é? No contrato, operador de loja No trabalho Açoeira, carga, repositor, padeiro, pesa Não existe um mau trabalho O mau é ter que trabalhar Homem leva um chute no saco Homens em um raio de 500 quilômetros É impossível não sentir a dor Eu, como tu quebrou aquele cano? Meu amigo, qual cano? Eu Então foi mais de um? Por essa, ele não esperava Indo assistir episódio novo depois de uma semana Era filler Que testreza Eu, o psicólogo Quando Goku morreu A Titi ficou Sem Goku Aí Otaku, comenta aqui embaixo Qual o melhor cosplayer de One Piece? Na boa, pra mim todos esses são incríveis Mas a gente tem que decidir somente um Então você vai decidir Comenta aqui embaixo E a gente vai ver o resultado no próximo vídeo Pessoal, uma breve pausa Porque eu quero recomendar pra vocês A Saga A Saga é a maior escola de animação Jogos e design gráfico Tendo a maior comunidade criativa da América Latina E é o lugar perfeito pra quem ama desenho Animação e desenvolvimento de jogos Lá você vai aprender a transformar a sua paixão Em uma carreira profissional Imagina trabalhar fazendo jogos Ou desenhando Na boa Sonho de qualquer um E se você mencionar que veio desse vídeo Ao falar com o time de atendimento deles Você vai ter um desconto especial E se eles esquecerem do seu desconto Só falar comigo Que eu já mando Redoralk Pra cima deles Então, clica aí no link da descrição E dá uma olhada nos cursos Que você vai aprender KKK Manda 5 pro pai Que o pai sola Não acredito que quem está diante dos meus olhos Só pode ser Roronoa Zoro Um momento Isso aqui é o anime de Naruto Se perdeu de novo, foi Olha só isso Pensando bem O Luffy consegue esticar tudo Eu me sentiria seguro naqueles braços Momonosuke Um garoto de sorte Muita sorte Hehehe, boy Senaichi aparece no anime que eu assistia Eu com 11 anos Eita bicho Será que isso? Eu nunca serigado seu, Nami As suas ordens, God Usopp Também? Eu God Usopp Fazer o quê? Por que os homens não choram? Porque eles não têm sentimentos, amiga Depois de tudo que o Luffy passou Seu irmão ainda morreu Tá de sacanagem, né Oda? Por que a vida tem que ser tão cruel? Eu apertei Apertei sem querer no... Uma tragédia dessas Sempre acontece Eu andando de boa na rua Um cachorro aleatório correndo atrás de mim Socorro Quando você encontra o seu antigo amigo de escola na rua E os dois fingem que não se conhecem Toda a história Tudo o que tivemos Ficou para trás No passado Quando o meu pai escuta uma música atual Que geração interessante Isso foi uma Sai fora, mano Tem gente vindo aí Putz Que merda é essa aí, ô maluco? Mano, tu é gay? Não, tu que é gay? Tu que deixa? Todos achando que o Gear 5 É a forma mais forte do Luffy Só que nada supera o poder do Luffy Afro Temos que concordar Luffy Afro Pode solar até o Zoro O Solador Pode fazer o que quiser comigo Luffy, Chopper e Zoro Sanji, Frank e Bro Hehehe, boy Sentou-se sem medo LGTV+, Então ele é? É, ah é Sanji quando viu o Ivankov pela primeira vez Rosto feminino Aqueles peitos delicados Aquela mão macia E de repente você vai vendo E de repente aparece aquele pau ino... O pior Que foi assim mesmo Transformações de outros personagens Transformação do Luffy Virou o pica-pau-biruta Upgrades, people Upgrades Achei bonito viu Tá lindo Pastel de vento Cadê o recheio? Hum, esse pastel tá muito bom Pastel de vento Cadê o recheio? Zoro começa a lutar com algum inimigo Fãs do Zoro automaticamente Ele deve solar em 40 segundos Confia Luffy só com o dragão celestial Sengoku Garpe Irmãos Separados da maternidade Meu amigo Comecei o One Piece E eu adoro o Ace Eu automaticamente Você tem bons gostos Valeu Você também Ambos Pessoas de cultura Calma aí Otaku Como assim você quer encontrar One Piece desse jeito? Ajeita tua coluna E deixa o gomo gomo no like E não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Garanto que não vai demorar Nem dois segundos E vai me deixar muito feliz Agora que tu fez isso Podemos continuar com os memes Pessoa que deixou o Brainly pago Alunos Diabo Diabo não tem nem chance Contra um monstro desses Eu sou aquele que vai se tornar O rei dos piratas Eu vou me tornar O maior espadachim do mundo Eu vou encontrar O mar perfeito O All Blue E eu vou sentar aqui E assistir vocês Realizarem os seus sonhos Bom Errado não tá Kairos com 25 anos E Scarlet com 15 anos A Scarlet E o Kairos E assim nasceu A Rebeca É uma bonita moça Mas pera um pouquinho aí 15 E 25 anos? Alô? FBI? FBI O que é o que é? Quando o assunto da conversa Muda pra One Piece Chegou a minha hora De brilhar Meu primo de 13 anos Com a sua namorada Eu com 19 anos Tentando conquistar a minha waifu E vocês acreditam que até hoje Ela nem sequer olhou pra mim? É muito triste Eu O máximo que ela pode falar É um não Ela Eu nem existo Ô Hancock Isso não se faz Quebra o coração de qualquer um Esse é o pequeno Sunny Eu encontrei ele recentemente Mas se fizerem algum mal a ele Vocês pagarão Eu jamais perdoarei quem tocar nesse bebê Sunny Tá sendo conto de brincadeira contigo Pera um pouquinho Sou o Gekeng? Coincidência? Acho que não Eu com 6 anos Quando vi uma minhoca no quintal Eu A minhoca Eu e os meus manos Indo falar com o cara Que xingou a baleia Do nosso amigo de gordo Nós vai entrar na porrada Eu não vou ligar pra tu não Tá sendo conto de brincadeira contigo Quanto maior o risco Maior o sorriso E quanto maior o sorriso Eu tentando conquistar a Crush É rir pra não chorar né família Meus pais com 19 anos Vamos casar e ter um filho Sim Eu com 19 anos Eu te amo Mas eu sou apenas um anime japonês E eu por acaso disse Que me importo com isso? Eu só te amo Aceite One Piece Meninos Antes Depois da quarentena Tem que mandar aquele degradê de cria né família? Pode ter vários tipos Mas todas as mulheres são belas Sanji aprova esse personagem Obrigado Por deixar-nos assim Vou baixar também Vai que funciona Personagens de animes Quando ficam com raiva Goku Peruca de Ben Zangado E eu não consigo ver De outra forma Nem o Péu Dao conseguiu segurar o homem Cuidado mulheres Ele está solta Não é possível Ele conseguiu novamente família Fuma fuma no mi Isso sim Que é uma fruta boa Tá ligado? Queima dog Queima Queima Tóxicas de envelhecimento em One Piece Homens Mulheres Parece um cão chocando manga Insama Mas o rei cobra está aqui O que? Rei cobra Senhor Em ti confio O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Como Oda projeta os personagens ocultos 99% waifu genérica 1% expectativa Eu não duvido nada Que vai ser assim mesmo Achou que não notaríamos? Mas notamos Era ele O tempo todo Aham Sim Eu no site pirata Vendo o protagonista Acabar com o vilão Marcela Mãe solteira A 3km Pronta pra dar De graça Arara Nami Sanji Zoro Luffy Tô com fome Eu preciso de comer Mas Luffy Você come quase o tempo todo O neném não é neném Não acredito Até o Chopper foi pego no golpe do amor Maldição do dragão Asas flamejantes imperiais estagrandes Eita preula Isso foi do Cacete Todos Isso Tá vendo como é bom? Que satisfação áspira O mito cria Aqueles que quebram as regras são tratados como lixo Mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo E a lenda homenageia Aqueles que defendem lixos são piores do que lixos Eu vivi meus amigos Pra ver mais uma referência de Naruto em One Piece E a lenda homenageia E a lenda homenageia E a lenda homenageia